Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, começando aqui mais um vídeo para o canal. Hoje galera, eu vim trazer aqui para vocês, galera, um vídeo bem legal. Hoje eu vou falar sobre a pessoa desistir. Desistir. Vou falar assim, o que é que eu penso sobre isso? O que é que eu acho sobre desistir? Então, bora lá. Galera, vamos comentar hoje sobre isso. Muita gente desiste. Vocês conhecem algum amigo seu, algum familiar, alguma pessoa que já pensou em desistir de alguma forma. De alguma coisa que ele fez. De algum projeto que ele teve e ele desistiu. É simples, né? Bora lá então. O que é desistir para mim? Desistir para mim, galera, é uma forma de você parar de tentar aquilo. É isso, desistir para mim. Lembrando que eu não tenho um roteiro para falar isso aqui, tá? Mas você, por exemplo, você tem um sonho. Aí você começa a sonhar com esse sonho muito, 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 muito. Mas passa o tempo e você começa a parar de sonhar aquilo. Eu tenho exemplos disso. Eu tenho exemplos. Por exemplo, eu vou falar sobre YouTube. Antigamente, há cinco anos atrás, para mim, o meu maior sonho era ter um canal grande, gigante. E isso era meu sonho. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo que aquilo ali não era muito o que eu queria, sabe? Hoje eu estou gravando vídeo, é claro. Mas o tempo foi passando e eu fui percebendo que aquilo que eu estava querendo, sabe? Eu já não estava tão feliz com aquilo. Então, hoje, eu não sou, cara. Antigamente, o meu sonho principal era um canal no YouTube com muitos inscritos. E hoje não é isso o meu sonho, sabe? Então, as coisas, elas vão mudando. Conforme você vai passando o tempo, mais você vai amadurecendo. Mas o que ponto você quer levar em desistir? Às vezes, desistir é uma maneira, uma opção de fazer uma coisa dar certo. De uma outra coisa dar certo, sabe? Às vezes, eu estou desistindo do YouTube, mas lá na frente pode ser, vamos comparar aqui, de outra forma dar certo em outra rede social, por exemplo. Ah, você deu certo no Instagram, você deu certo no TikTok, sabe? Uma rede na Twitch, é isso, entendeu? É a mesma coisa. Às vezes, você vai falir em uma coisa, mas você vai dar certo em outras coisas. Então, desistir, às vezes, é um modo, galera, das coisas dar mais certo ainda para você, sabe? E é aquela maneira que eu conheço aqui, cara, algumas pessoas de canais, por exemplo, que, às vezes, a pessoa até excluiu, o YouTube até excluiu, mas o cara dá a volta por cima, né? E vai lá e cresce e fica gigante, entendeu? Então, é uma outra forma que eu estou comparando também aqui. Então, tem várias formas, galera. Desistir, às vezes, é uma solução, sabe? Desistir, às vezes, é uma solução para você. E você pensa que aquilo é uma maneira que você está fracassando, mas fracasso para desistir é uma coisa, galera. O fracasso é quando você para com tudo mesmo que você fracassou, que você não quer mais saber. Para mim, isso é fracasso, tá? E desistir é uma forma de você achar uma solução para tentar rebater aquela coisa que você desistiu. É isso que é desistir para mim. Eu não sei muito dizer, eu não sou um filósofo, eu não sou um cara, mas é isso, sabe? Eu acho que desistir a gente não pode. A gente tem que continuar a vida, seguindo em frente, lutando para conseguir lá na frente ter uma coisa melhor na vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está insistindo na sua vida, o que anda acontecendo, sabe? Mas eu creio que muita coisa vai melhorar para você. Eu creio que Deus, de alguma forma, vai abençoar você também. Em outro vídeo, a gente comenta mais sobre, tá? Eu sei que, às vezes, é difícil para você, mas Deus vai ter uma solução lá na frente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo falando sobre desistir. Às vezes, desistir não é uma forma de você, vamos falar assim, fracassar. O fracasso é uma coisa, desistir é outra. Então, desistir, para mim, é uma maneira de você fazer dar certo outra coisa. Entendeu? E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Não se esquece de se inscrever no canal. Então, é nóis. Eu fui. Até a próxima, galera. Obrigado, clã! Tchau, tchau!